Olá povo de casa Olá galera, abraço Gilmar Ribeiro tá aqui em casa ainda pra almoçar com a gente a empregada veio, depois os meninos então como eu tava falando com vocês que eu dei a receita pra vocês aí de casa da coxinha com a farinha com a da coxinha com a ai eu sou exata, esqueci da coxinha, me ajuda Gilmar Ribeiro da coxinha com a macaxeira com a macaxeira, com a mandioca com a caipim, erva benedosa ai eu já fiz a coxinha eu prometi a vocês que eu ia mostrar ai eu sou mulher de palavras, eu falei que eu vou mostrar então tá aqui ó, prontinha tá até quente, tá até queimando tá aqui quentinha pra vocês ó bem fritinha, bem sequinha fez água na boca do pessoal de casa tá tantinho bem fritinha desculpa gente mas tá igual os que trouxeram na maria barra humm uma delícia então tá aqui ó pra vocês de casa ó bem gostosinha bem suculenta experimenta eu comi recheio em trova humm tá uma delícia que delícia entendeu só que gente vocês em casa quando fazer assim a massa não esquece de colocar um tempero eu acho que eu esqueci de colocar um pouquinho de sal mas mesmo assim é porque eu não gosto muito de coisa salgada se você não quiser colocar sal na massa né na massa eu não coloquei porque eu já tinha temperado a carne o peito de frango então pra não ficar uma coisa muito salgada né eu fiquei com medo de errar eu não temperei a massa mas você pode temperar a massa com um pouquinho de sal a massa da macaxeira a massa da mandioca né então tá aí pra vocês de casa aí que não viu seria bom se todos nós pudéssemos comer né mas é seria bom mas tá aí ó pra vocês que me assistem aí eu prometi voltei e agora eu vou buscar meu menino na creche de tarde eu tenho que levar o bolo que eu mandei encomendar a Kelly a minha amiga Kelly encomendei pra ela o bolo dela maravilhoso encomente você também o seu bolo de aniversário você também entra lá no no facebook dela tá da Kelly e encomenda os bolo tá bom gente ó beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau fiquem todos com Deus